Música Os princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático Sublimo que o nosso grande partido está a crescer de forma sólida para promover e aprofundar a unidade nacional agindo enquanto grande partido aberto a todos os cidadãos independentemente da sua origem Estatuto Social, Crença Religiosa, Pertença Étnica ou Torna Pena Somos todos Guiné-Bissau O reforço do Marese 15 e a promoção da unidade nacional são condições necessárias e incontornáveis à promoção do desenvolvimento socioeconômico do nosso país Representa uma viragem histórica para uma Guiné-Bissau capaz de fazer do bom Estado social um desígnio nacional O Marese 15 assume a responsabilidade histórica de devolver a Constituição Esse só para lembrar momentos muito importantes que compartilhar com toda a gente que sabe na campanha Mas temos o PRS apoi no momento do Marese 15 e a Poo mas não é igual no momento do Marese 15 e a Pantá este é o código porque este é o que está a gente Presidente José Marovácio, Presidente Raimundo Preira, Agia Sato Camará, Vice-Presidente da Assembleia, Ministra do Estado, Sônia Barbosa. A voz de mulheres, essa é a discriminação. Bom, Presidente Sessante, não toma nota. Presidio de Madem, Presidente Sessante, partidos políticos, convidados que estarem presentes, embaixadores, corpos diplomáticos, com a comunicação social. O Valadino de Madem, ele está pegou, ele fica puto português, e puto os portugueses. Aplausos O Valadino de Madem é um pedaço para os brasileiros. de todos os partidos políticos da Gerença.